Bem, a criança pirou, pirou, ela tá correndo e caindo, olha só, vai fazer o Snow Angel Oi, Jordan Oi, Snow Angel Você é louca, né? Calma Não, 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 não Just here Just here This side Jordan, say hi, Brazil Hi, Brazil I love Snow Ai, Jordan Ai, Jesus amado, começou ela a jogar gelo em mim de novo E a criança pirou Fecha os olhos, a boca, seja o que Deus quiser E cai Eu que não vou me atrever a fazer o negócio desse Ai, Jojo Olha como que tá meu pé Todo molhado já Ela já deve estar encharcada Ela se esmou de fazer um boneco de neve hoje, mas não tem gelo suficiente pra fazer um boneco de neve Olha a calça dela Jesus amado, tem que entrar pra trocar Say bye 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 Say the kiss Now look here, the camera Bye Bye